A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as indicações em vídeo para as corridas de sexta-feira, 10 de novembro, Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Teremos oito provas, iniciando às 15 horas. O primeiro par da reunião, Mil Metros, estreia, ficha certa número 4. Uma filha do Puribeck, em Mãe Nora Raflitt, criada pelo Ara Santa Maria Geraras e pertencente ao Estúdio Globo. Vem num páreo em plenas condições de vencer, ela tem uma vitória no centro do país. Eu fico com ela, ficha certa, acreditando que ela vai começar sua campanha no Cristal vencendo. Deixo para o segundo, Bucarest Boat, número 2, estreou vencendo, depois foi terceiro, na última terminou em quinto. É uma filha do Noble Kurt aí, que pode surgir no final, 4 e 2. Das demais, olho vivo aí, principalmente na Ozahar, número 5, que vem de uma bela vitória. 4, 2 e 5. Segundo pario da reunião, também em Mil Metros, neste pario, eu optei pela marcação de Natânia, número 4. Uma filha do Arambarém, mãe Guilda Taime, reservada do Aras Maluga, acredito eu que tenha boas possibilidades de vencer. A Caçarina Meia Dúzia, dentre as competidoras corridas, é o nome do retrospecto. Já tem segundo lugar, já tem terceiro, enfim, alguns quartos lugares na sua campanha, é a principal rival da minha escolhida. 4,5 dúzia, cuidado aí com Onoffer, número 2, uma estreante aí, filha do Christine's Outlaw, muito raçuda. No terceiro pario da reunião, 1.300 metros, pesos especiais aí para éguas de 3 anos e mais idade. Finalmente, retorna a colecionadora número 2. A última apresentação dela não agradou, mas ela inclusive é vencedora clássica no cristal. Levo muita fé que ela possa se reabilitar e levar melhor. Vou com ela, deixando para a segunda, a Jazz Fantasy Meia Dúzia, que tem como fator contrário o fato de ir com 60 quilos no dorso. Driblando esta diversidade, certamente surgirá no final aí nos 1.300 metros dessa carreira. 2,5 dúzia, cuidado com o rocapo arena número 3, vai tentar um páreo mais forte. E também olho vivo aí na energia glique, vai muito leve, 53 quilos no seu dorso. Quarto páreo da reunião, 1.000 metros, destinado a epotrancas de 3 anos sem vitória. Neste páreo vai fazer o seu reaparecimento a Olabize, número 7. Ela atuou numa eliminatória do Turf Gaúcho lá no começo do ano. E ela enfrentou no seu terno, ninguém menos que Perfect Bullet, tríplice coroada juvenil. Estrelita Mia, que depois disso foi exportada para o Uruguai, inclusive venceu recentemente um clássico por lá, uma defensora do Aras Niju, muito corredor. E quem atuou também nesse páreo e acabou desclassificado, pois cruzou o disco na frente, foi o melhor velocista do cristal, chamado Barbo. Enfim, depois disso empilhou vitórias clássicas e está prestes a atuar no Uruguai. Enfim, Olabize, neste páreo eu não acredito na sua derrota, apesar da inatividade. Vou deixar para segundo a desejada Flor, número 1, que vem evoluindo, depois de terminar em terceiro na última, formou a dupla. Cuidado aí com a Zingarela Bela, número 3, com o terceiro, segundo lugares na turma. E falam maravilhas também de Eveline Meadus, os comentários nos bastidores são maravilhosos a respeito dela. Cuidado aí, você deve encostá-la na sua aposta. 7, 1, 3 e meia. Virada do programa, quinto páreo, para éguas de 4 anos sem mais de uma vitória, 5 anos sem mais de duas, 1.380 metros. Na minha opinião, a Miss Macbeth vai repetir a dose. Ela venceu no final de semana do grande prêmio Bento Gonçalves, uma bonita carreira. Eu indiquei, inclusive, aqui para vocês no Turf Online. Ela continua desenturmada, na minha opinião. Deve vencer, inclusive, com facilidade. A Big Nice, número 4, é muito perigosa. Depois de vencer, acabou descolocada, mas na última já evoluiu, foi um bom terceiro. Cuidado aí com a Big Nice. Também vejo possibilidades na Tordilha Irra de la Luna, número 7. E também em Maledeta, número 2, que é Public Purse na brisa, muito raçuda. Uma linhagem clássica do Aras Capela de Santana. 3, 4, 7 e 2. Sexto páreo da reunião, para produtos de 4 anos sem mais de uma vitória, 5 anos sem mais de duas, 6 anos sem mais de 13, 7 anos e mais idade, sem mais de 4 vitórias, aí na distância de 1.380 metros. É um dos páreos mais equilibrados da reunião. Eu vou com o None of Death, número 2. Mas pela penúltima apresentação, quando ele reapareceu de inatividade, foi um excelente segundo lugar. Na última, ele já foi quarto. Eu acredito que ele esteja muito próximo de vencer. Eu vou com ele. Respeito demais. Aparelha 1, Festival Olímpico e Sea Oueres. Os dois com bastante chance de vitória. Esse Czardana, depois de subir de turma, acabou descolocado. Mas antes disso, vinha com terceiros lugares, segundos, enfim. É um Mellon Martini, bastante corredor também. Agora, cuidado aí com a categoria, principalmente do Silent Bus Fast, que não anda produzindo o que sabe. Enfim, uma carreira bastante equilibrada, repito. 2, 1 e 7, minha ordem. Sétimo páreo da reunião, 1.300 metros. Produtos de 3 anos e mais de idade, pesos especiais. E, apesar dos 62 quilos no dorso, não dá para marcar contra o nosso maestro. Viveu uma fase maravilhosa. Na última, perdeu uma carreira incrível. Vencida pelo Chacha Glory, que está anotado aqui neste pari também. Na ocasião, a Depends On Me não deu tréguas. Brigou insistentemente durante boa parte do percurso. E o nosso maestro esmoreceu nos últimos metros e acabou superado. No Photoshop, praticamente. Então, eu vou insistir na marcação do nosso maestro, acreditando na sua vitória. Os 62 quilos no dorso, eu repito, é o seu principal adversário. American Bull, número 4, que deve sair veloz e vai muito leve. 52 quilos pode vencer de ponta a ponta. É um animal perigoso. Vejo possibilidades ainda do Experiente Quaquaquá. Já está com 9 anos. Vai com 61 quilos, mas é o animal com a maior categoria do pari, sem dúvida. E também possibilidades para Chacha Glory e Jô Cabojo. É uma carreira bonita de se ver. Mas, na minha opinião, o nosso maestro leva a melhor. Para fechar a reunião, o oitavo pari, o mil metros, produtos de 3 anos sem vitória. Zlatan, número 3, animal de 530 quilos. Vai ter meu voto. Só atuou em 700 metros até o momento. Na última, enfrentou 4 Fortune, que inclusive, depois disso, venceu prova clássica na semana do Bento. Na minha opinião, ele vence e vence bem o último par. O Thor, número 4, já tem segundo lugar na turma. Antes vinha de dois terceiros. É bastante perigoso também. Os dois filhos do Gregoriano. Zlatan e Thor, vai ser a minha exata. 3 e 4. Os demais, cuidado aí com o Classic Knight, número 1. E com o defensor da Koldela IFBL, o Sir Bruno, número 2, que sabe bem mais do que mostrou na última. Antes disso, tinha dois segundos lugares na turma. 3, 4, 1 e 2, para fechar a reunião. Me despeço, desejando a você muito boa sorte. Convido a acessar com mais frequência o nosso canal, o nosso site Turf Online, sempre com novidades para você. O projeto para 2018 aí, com vídeos de indicações para o Brasil inteiro. Desejo muito boa sorte a todos e até o próximo vídeo.